Bom dia, vamos ler novamente os Salmos de Davi. Hoje, pequenino Salmo 52. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem. Prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com as palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará fora de casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão comido. Eles vão rir de você e dizer, Veja um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grandeza e riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu como sou uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus, eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis, a ti anunciarei que tu és bom. Oh, aleluia, né? Salmo 52, que trata aí a justiça e a bondade de Deus. É uma poesia aí de Davi, né? Ao regente do coro, escrito por Davi. Depois que Doeg, o Edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimelec. Gente, tenha todos aí um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe a todos. Francisco Carlos para vocês aqui, em nome de Jesus. Abraço. Amém.